Má recalcada incomodam muita gente Duas recalcadas incomodam muito mais Três recalcadas incomodam muita gente Quatro recalcadas incomodam, 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 incomodam muito mais Oh recalcada, eu vou falar pra tu Esquece da minha buceta e toma conta do seu cu Oh recalcada, eu vou falar pra tu Esquece da minha buceta e toma conta do seu cu Oh recalcada, eu vou falar pra tu Tu não gosta de mim porque eu não tenho piru Oh recalcada, eu vou falar pra tu Tu não gosta de mim porque eu não tenho piru Oh recalcada, vê se tu aceita antes de falar de mim Tu tem que ter duas bucetas Oh recalcada, vê se tu aceita antes de falar de mim Tu tem que ter duas bucetas Oh recalcada, incomodam muita gente Duas recalcadas incomodam muito mais Três recalcadas incomodam muita gente Quatro recalcadas incomodam, 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 incomodam muito mais Oh recalcada, eu vou falar pra tu Esquece da minha buceta e toma conta do seu cu Oh recalcada, eu vou falar pra tu Esquece da minha buceta e toma conta do seu cu Oh recalcada, eu vou falar pra tu Tu não gosta de mim porque eu não tenho piru Oh recalcada, vê se tu aceita antes de falar de mim Tu tem que ter duas bucetas Oh recalcada, vê se tu aceita antes de falar de mim Tu tem que ter duas bucetas Oh recalcadas incomodamENTas Oh recalcada, vê se tu aceita antes de falar de mim Oh recalcada, viu se tu aceita antes de falar de mim Oh recalcada, vê se tu aceita antes de falar de mim Obrigado.